A segunda prisão de um ex-presidente em pouco mais de um ano nesse país. Se continuar deste jeito, terão que construir um presídio político no Brasil. Olha, eu sei que o Brasil sendo o Brasil, eu não acredito que o Temer ficará lá por muito tempo. Mas é muito bom vermos que a alta cúpula está conseguindo ter ao menos a imagem arranhada pela justiça. Isso nos dá uma fagulha, uma luz do fim do túnel de esperança. E apesar de muitos estarem criticando a celebração que está sendo feita pela prisão do Temer, dizendo, não, isso não é bom para a imagem do país, isso não é bom porque os investidores deixam de investir. Não, não, o dólar subiu. Não, 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 está errado, está tudo errado. Meu irmão, muito pelo contrário, isto é maravilhoso para o país. É um indício que está havendo uma reestruturação. Pablo Picasso sempre disse que para construir é preciso destruir. É um processo de reestruturação. Para você construir uma mesa de mármore, você tem que destruir a pedra de mármore. Para extrair o mármore. E o que está havendo nesse país é isso. Estão demolindo a velha política para se construir uma nova política. E isso tudo tem um preço, sim. Por algum momento, o dólar pode subir. Por algum momento, pode assustar alguns investidores. Mas logo, eles olharão com outros olhos e verão que o país, que o Brasil, está caminhando para o trilho certo. Está apontando para um futuro, o qual não será mais preciso. Os seus patriotas terem que sair daqui em busca de segurança, de saúde. O Temer recebia 500 mil por semana. 500 mil. Quando muitos ganham bem. Quando conseguem ganhar 500 reais por semana. Cara, o Temer recebia 2 milhões por mês. Agora dá para entender, né? Por que a Marcela Temer se gabava de ser bela, recatada e do lar. Um homem com mais de 70 anos. O cara não tem tempo mais de gastar nem 100 mil. O cara já está com a tampa do caixão fechando. Só falta escrever a data da morte na lápide. Você sabia que pessoas em avançada idade, já tem no jornalismo ali, uma matéria completa sobre eles para ser lançada? Só precisa da data e a causa da morte? E o homem roubando para quê, gente? Para que esse cara vai roubar nessa idade? Ele não tem mais tempo para gastar esse dinheiro todo. Ele vai gastar dinheiro com o quê? Como é que esse cara consegue olhar para o filho dele? Essa é a pergunta que todos se fazem. Como é que ele consegue ir para casa e olhar para o filho dele? E colocar a cabeça no travesseiro sem entender aquilo que nós falamos no vídeo de ontem. O legado que eu estarei deixando para o meu filho. Precisava dessa mácula no nome dele? Precisava? Porque uma coisa é especular. Uma coisa é ser citado e outra, bem diferente, já ia ser detido para que não atrapalhe as investigações. Tudo o que aconteceu com vários presos que vocês já conhecem envolvidos em outros crimes. O cara, no final de carreira, o que adiantou todo o esforço da vida do cara? E agora o cara passar, mesmo que passe, um ou dois anos dos seus últimos dias de vida na Terra. Meu Deus do céu! O qual ele encerrará com essa mácula de ter roubado, não aquilo que precisava, mas ter roubado por uma ganância psicopática. Isso aí são psicopatas do colarinho branco. Pessoas que perderam a compaixão, a capacidade de se colocar num lugar do outro. Não roubam por necessidade, roubam pelo prazer de destruir o país. Vale lembrar que Temer é o queridinho, um dos queridinhos desses representantes, desses supostos representantes da família tradicional brasileira. Do mundo gospel. As celebridades do mundo gospel gostam do Temer. As celebridades do mundo gospel apoiam o Temer. As celebridades aí, os pregadores, líderes, apoiam esse vagabundo, esse canalha, que está aí embolsando 2 milhões por mês há 40 anos. Uma máfia implantada sugando esse país. E quantas máfias mais não há que esses canalhas do mundo gospel apoiam. Haja vista, quero ressaltar aqui, o Feliciano. Que chegou a gravar vídeos com o Temer para enviar para os gideões missionários. Quem não se lembra disso? Hein? Quem não se lembra? Você acha mesmo que ele nunca tinha ouvido falar da máfia do Temer? Claro que ele conhecia, é claro. Mas esperar o que? De um homem que estava lavando o pé do satanás há dias atrás. Não sabe quem é? Põe aí no YouTube. Feliciano lava os pés do demônio. Para você ver o que vai aparecer. Porque não pode falar também o nome daquele anticristo na terra. Aquele falso profeta. Porque é um miliciano na internet. Montou a milícia. Quem citar o nome dele, ele vai lá e derruba o vídeo. É um canalha, um vagabundo. Um estelionatário da fé. Que há de apodrecer no quinto dos infernos. Junto com esses canalhas do mundo gospel. Vagabundos que se juntaram para destruir esse país. Destruir. Há uma máfia por trás da cortina desse país. Na frente há um espetáculo. Todos defendem a família. Mas é a família deles. Agora, por trás, eles querem destruir. Todos têm residências fora do Brasil. Porque aqui não querem morar definitivamente. Aqui é um ponto onde eles moram para sugar. Aqui é o local que eles encontraram para colocar seus esquemas. Mas é fora do país o pé de meia deles. O pé de meia é fora do Brasil. É necessário que você acorde com a prisão do Temer. E veja quem o apoiou na sua cidade, na sua igreja. E abra o seu olho com essas pessoas. Cadê que eles se pronunciaram? Cadê que algum deles veio a público e disse? Olha, tem que prender mesmo. Se você fez coisa errada, se está destruindo, se está envolvido em crimes e esquemas, tem que assumir os seus atos. Cadê? Todo mundo caladinho. Caladinho. Esses líderes do mundo gospel. É necessário, se eles não abrirem a boca, que você não se cale. Não se cale. Cobre deles. Cobre. Porque na hora de te pedir o voto, eles te pedem. E te coagem ainda dentro dos púlpitos deles. Tá? Dizem que eles são um profeta e você tem que acatar a voz do profeta para prosperar nessa terra. Eu sei como é que é a lavagem cerebral que é lá dentro. Por isso, curta esse vídeo. Compartilha. O máximo que você puder. Envia no zap. E se inscreve no canal. Esse país está apontando para uma direção. Para uma limpeza. E ele tem esperança. Tem jeito. A prisão desses barões da política tem apontado, está nascendo um novo povo nesse país que não se conforma com a velha política. Vamos para cima. Não vamos desistir. Queremos um país melhor, custe o que custar. Paguemos o preço que pagar. Mas vamos deixar um país decente. Pelo menos para os nossos filhos. A paz pela espada. A paz pela espada.